É, dessa vez o clima esquentou, após craque Neto dar invertida em Tite e debochar do ex-técnico da Seleção Brasileira. E tudo começou após Tite registrar uma queixa na polícia contra o ex-jogador e atual comentarista Neto, por injúria e calúnia. Lembrando que após a eliminação da Seleção Brasileira para a Croácia, na Copa do Mundo de 2022, Neto não segurou e rasgou o verbo em cima do ex-técnico da Seleção Brasileira. E após essas críticas pesadas de craque Neto, Tite não segurou e foi logo na delegacia, porém Neto como não tem papas na língua, deu uma resposta para o ex-técnico e ainda tirou chacota, se liga aí. Assim ó, como saiu na imprensa toda, eu cheguei em casa depois dos donos da bola, da televisão, e eu fico em casa, almoço em casa, depois eu fico em casa. Depois eu vim com o Claudinho aqui para a rádio, estava conversando com o Bonigete e o advogado da Band, o doutor Hugo Pérez, que é um monstro, que é um advogado incrível, me falou que o Tite estava me processando por injúria, essas coisas todas. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não adianta ficar ligando para mim, porque eu não dou entrevista para ninguém, não falo com ninguém, não dou entrevista para ninguém. Para ninguém, não dou entrevista para ninguém. É o seguinte, processo, ou você ganha ou você perde. Quem está processando, tem que provar. Quem está sendo processado, tem que provar. Então, eu tenho o doutor Hugo e tenho o herói, que é meu advogado, entendeu? Que estão aí vendo a parada toda e está tudo certo. Eu acho que todo mundo que processa tem o direito, democraticamente. E quem está sendo processado, que é o meu caso, eu tenho que me defender. Entendeu? Eu e 95% do país. Porque o que eu falei, 95% do país falou também. Mas eu entendo muito bem quando se usa eu para ser processado, para que aí todo mundo achasse, Ah, não. Isso já aconteceu vários processos. Perdi alguns e ganhei outros. E eu não tenho medo de processo. Não tenho medo. Até porque o juiz, promotor, eles têm que fazer o bem e a justiça. Entendeu? Cada um tem o direito. O Tite tem o direito de me processar e como eu tenho o direito de dizer aquilo que eu disse. E aí, na frente do juiz, eu falo aquilo que eu falei e acabou, está tudo certo. Então, para quem está me ligando, me encher no saco de site, não liga para mim, não. Porque eu não atendo e não dou entrevista para ninguém. Não dou entrevista para ninguém. Está certo? E está tudo bem. Já tomei um café e estou muito feliz que estou sendo processado por ele, você quer saber. Muito feliz. Não é legal ser processado, porque é uma desgraça, gente. É fórum, é aqui do Pinheiros. Eu já conheço todo mundo ali, aí o porteiro já fala, né? De novo. De novo. Aí a promotora fala, ele, de novo. A juíza já fala, de novo você, Neto? De novo, juíza. De novo eu. Pá, pá, pá. Então, eu já sou conhecido ali em Pinheiros. É um saco ser processado. Porque, às vezes, a hora que você está trabalhando, que é audiência, aquela coisa toda, está tudo bem. E eu não tenho medo de tomar processo. Certo? Deixar bem claro para ele. E outra coisa, e eu fico feliz, sinceramente, quando eu sou processado por um treinador que ganhou quase 100 milhões em seis anos. Duas Copas do Mundo. Não ganhou nada. Deixou um legado horrível para a seleção brasileira. Foi pipoqueiro em relação a quando foi treinador. Não fez aquilo que tinha que ter feito no primeiro pênalti do Rodrigo. Não levou o Dudu na Copa de 2018. Não levou o Dudu e, muito menos, o Gabigol em 2022. Ficou escondido depois da Copa do Mundo de 2022. E continuo dando a minha opinião e a dor a quem doer. A ele é quem quer que seja. E ele foi o maior responsável pelas perdas de duas Copas do Mundo. Porque quando ele não deixa o Neymar bater o pênalti no quarto e deixa o Marquinhos, que nunca bateu o pênalti na vida, nem no palestra Germán. E ele deixou isso e ele foi o maior responsável. Agora ele tem o direito de me processar. Então, como a Rádio Bandeirantes é uma rádio que tem muita audiência, então vocês pegam o que eu falei aqui e já projetam no site de vocês, todos, e não há de ficar ligando o meu celular. E se ligar, eu vou falar a mesma coisa que eu falei para ele, quem ficar ligando o meu celular. Tá certo? Então não me enche o saco. Vou ficar me ligando aí de jeito que eu nem conheço, que não é amigo meu. É isso aí, rapaziada. Vocês acham que o Neto está certo nessa? Ou falou demais? E o Tite, hein? Foi responsável pela seleção brasileira perder a Copa do Mundo? Comenta aí. E se gostou do vídeo, se inscreva no canal.